Eu e Johnny! Oi, tudo bem? O meu nome é Lucas. Ah, você sabe o que aconteceu com o Johnny? Johnny, por que tu tá chorando? Me conta o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Eu perdi minha rodinha. Johnny! Agora a gente vai ajudar o Johnny. Me espera aqui já que a gente volta. Olha só o caminhão que eu tenho aqui. É muito legal. E agora a gente vai ajudar o Johnny. Vem comigo. Johnny, e agora tu me conta onde que tu andou pra gente procurar a tua rodinha. Vem, Lucas. Eu vou te mostrar. Eu estava na piscina de bolinhas. Então, a gente vai pra piscina de bolinhas. E você vem comigo. Ah, aqui tá a piscina de bolinhas, né? Sim, Lucas. É aqui que eu tava brincando. Entendi, Johnny. Então vem procurar comigo. Johnny, tá demorando muito. Calma aí, eu vou procurar sozinho. Onde está? Onde está? Lucas! Johnny, não tá aqui, cara. E agora? Johnny, agora me conta onde mais tu andou. Eu também andei na piscina. Então, Johnny, a gente tem que ir na piscina. Vem. 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 Johnny, me conta como que tu brincou nessa piscina. Você sabe como que o Johnny brincou? Eu estava andando nessa boia. Que bom, Johnny. Você pensou super bem. Agora a gente tem que procurar a tua roda aqui na piscina. Vem. 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 Oh, parece que a gente pegou alguma coisa, mas não é a rodinha do Johnny. Johnny, tem certeza que essa não é a tua rodinha? Não. Com certeza não é ela, Lucas. Então tá bom, a gente não precisa. Então, Johnny, a gente tem que procurar em outro lugar que tu andou aqui na piscina, não, tá? Eu também brinquei na caixa de areia. Então a gente vai procurar na caixa de areias. E você também vem comigo. Sim, sim. Caixa de areia. A caixa de areia. Tem tanta coisa. Johnny, quem que fez toda essa bagunça? Eu brinquei aqui, Lucas. Johnny, mas aqui tá uma bagunça. Como que a gente vai achar a tua rodinha? A gente precisa guardar todos esses brinquedos pra achar a tua roda. E agora, nós vamos ajudar o Johnny a guardar todos os brinquedos. Lucas, Lucas, ainda tem um regador. Ó. Johnny, eu achei tua rodinha. Johnny, essa é tua rodinha, né? Sim, sim, Lucas. A gente tem os instrumentos especiais pra ajudar o Johnny. E agora, a gente vai ajudar o Johnny. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Johnny, confere pra ver se tá tudo bem. Sim, Lucas. Tá perfeito. Pronto. Agora a gente vai ajeitar tudo. E após isso, quando tiver tudo arrumado, a gente pode ir pra casa. Vem. Sim, sim. Vamos pra casa. Vamos. Vem, Johnny. Pronto, Johnny. A gente chegou em casa. E os brinquedos, Johnny. A gente vai colocar no lugar, tá bom? Vem. Pronto, Johnny. Agora tá tudo perfeito. E você, não se esqueça de guardar todos os seus brinquedos. Ah, e também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau. Eu e Johnny. Vem, Johnny. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o Johnny. Johnny, eu acho que alguém esqueceu brinquedos aqui. Você sabe o que aconteceu? Uou. Parece que realmente alguém esqueceu brinquedinhos aqui. Como a gente nunca pode deixar os brinquedos bagunçados, a gente vai colocar tudo na caçamba do Johnny. E a gente vai levar eles daqui. Ah, obrigado, Lucas. Agora sim a gente pode arrumar toda essa bagunça. Vamos lá pegar os brinquedos. Vem. Uou, que legal. Agora sim, tá tudo pronto. Pronto, vamos lá. Ah, está tremendo muito. Pronto, Johnny. A gente chegou. Johnny. O que aconteceu? O que aconteceu? Como que isso foi acontecer? Eu acho que isso foi quando a gente atravessou o Lego. Eles devem ter se desmontado. A gente não pode guardar os brinquedos dessa forma. A gente tem que montar tudo novamente. Ah, vamos para a mesa. E aqui a gente está. Agora a gente só precisa montar tudo novamente e vai ficar tudo perfeito. Vamos lá. Vamos começar montando pelo mais fácil. E eu acho que o mais fácil é o avião. Vamos lá. Hum, vamos começar por esse. Eu acho que não está dando muito certo. Johnny, eu não estou conseguindo. Eu acho que você deve juntar a parte verde e amarelo juntas. Hum, será que ele está falando dessa e dessa? Johnny, isso não me parece nem com um cavalo e nem com um avião. Hum, eu acho que você não está certo. Hum, vamos separar por parte. Do cavalo e do avião. E essas partes são do cavalo. Hum, essa parte se parece com do avião. Ah, essa aqui também. E eu lembro que essa também. Hum, eu acho que agora vai ser mais um pouco difícil. É, as rodinhas... Johnny, qual era a cor da rodinha do cavalo? Hum, eu acho que é a verde. Hum, e qual que você acha que é? A azul ou a verde? Isso mesmo, a verde. E agora sobrou as rodinhas azuis do avião. Hum, isso com certeza é parte do motor do avião. E esse também. Você sabe o que é essas duas partes amarelas? Hum, isso aqui parece com uma parte do cavalo. E essa é do avião. Uou, e agora? Como que a gente vai saber de quem é o parafuso? Uou! Johnny, eu preciso que tu me ajude. Tu se lembra qual é a cor do parafuso do cavalo? Sim, Lucas, eu lembro. Os azuis são do cavalo. Muito bem, Johnny. O Johnny falou que os azuis são do cavalo. Então vamos pegar. E todos esses são do avião. Lucas, agora a gente pode montar tudo certinho. Sim, Johnny. E para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta super especial. E agora a gente precisa colocar os parafusos. E agora vamos colocar mais um. E agora só falta a gente colocar as rodinhas. É super fácil. E agora o próximo lado. Pronto, Johnny. Aqui está o cavalo. Está pronto? Não, Lucas. Está faltando uma parte. Realmente, está faltando uma parte. Você se lembra? Sim. Lucas, eu acho que caiu quando a gente passou pelo Lego. Então a gente tem que ir lá procurar. Eu tenho certeza que também faltaram algumas peças do avião. Vamos lá. Eu acho que eu já vi as partes que estão faltando. Vem aqui. Vem ver comigo. Essa azul, com certeza. Essa amarela. Vamos voltar lá e terminar de montar todos os nossos brinquedos. Vamos. E aqui nós estamos novamente. Aqui nós temos peças do avião, do cavalo e essa parte também é do cavalo. Opa, essa aqui é do avião também. E agora a gente só precisa colocar as partes finais no cavalo. Muito bem, Lucas. Você encontrou super rápido. E agora sim, o nosso cavalo está pronto. E agora só falta a gente montar o avião. Vai ser super rápido. Né, Johnny? Sim, vai ser super rápido, Lucas. E agora sim, os pneus estão prontos. E agora sim, está pronto. Pronto, Johnny. Agora os nossos brinquedos estão prontos. Eu vou colocar eles na caçamba do Johnny e a gente vai levar para o nosso lugar, onde a gente vai guardar eles. Vamos lá. Vem com a gente. E agora sim, que está tudo montado, a gente pode guardar os nossos brinquedos no lugar correto. Né, Johnny? Sim, Lucas. Vamos. Os brinquedos vão ficar perfeitos na prateleira. Uau! E você, gostou de brincar com a gente hoje? Eu achei muito legal. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo e assiste os próximos também. Tchau! Eu e Johnny. Ei, Johnny. O que você está fazendo? Aqui não pode estacionar. Vamos, vamos. Saia daqui. Eu não entendo o que fazer. Oi, meu nome é Lucas. Olha que carro mais legal que eu tenho. Oi, Johnny. Tudo bem? Oi, Lucas. Johnny, o que você está fazendo aqui? Aqui não pode estacionar de jeito nenhum. Sério? Não pode? E qual é o outro lugar que eu posso estacionar? Vem comigo, Johnny. E eu vou te mostrar. Aqui, Johnny. Aqui pode estacionar. Obrigado, Lucas. Eu realmente não sabia o significado das placas. O Johnny realmente não sabia o significado das placas. Ok, Johnny. Não se preocupa. Eu vou te ensinar o significado das placas. Eba, obrigado, Lucas. Vem você também. Eu vou te ensinar. Johnny, olha só. Ali tem a primeira placa. Johnny, o que você acha que significa essa placa? E você, o que você acha? Hum, eu acho que pode ir para a direita, Lucas. Correto, Johnny. Vamos lá. Johnny, e o que você acha que é essa placa aqui? Hum, não sei. O que ela significa, Lucas? Johnny, essa placa aqui significa faixa de pedestre. Aqui tem várias pessoas passando o tempo todo. E olha só, Johnny, quem está ali é a Peppa e o George. Vamos deixar eles passarem. Obrigado, Johnny. Obrigado, Lucas. E agora a gente tem que conferir se tem pessoas de um lado, do outro. E como não tem ninguém, a gente pode seguir. Vem, Johnny. Johnny, opa. Você sabe o que significa essa placa? E você, você sabe? Ah, não sei, Lucas. Essa placa significa que para lá não pode seguir. Lá tem alguma coisa. Eita, ainda bem. Por pouco a gente não foi lá. Ei, para. Não pode seguir para lá. Ah, e o que vai ser agora? Aconteceu um acidente. A gente precisa de ajuda. Pronto, caminhão. Eu já arrumei toda a tua madeira. Obrigado, Lucas. E a roda? Como que a gente vai arrumar? Eu poderia arrumar. Mas eu não tenho instrumento. Ai, e agora? O que fazer? Johnny, você pode trazer os instrumentos para mim? Eu não sei. Eu não consigo. É claro que você sabe. Agora você sabe todas as placas. Vai lá, Johnny. Sim, eu consigo. Vamos lá. Aham. Faixa de pedestre. É preciso olhar para os lados. Galinha pintadinha, pode passar. Oh, obrigado, Johnny. Pronto. Agora não tem mais ninguém e eu posso seguir. Aham. Dobra à direita. Pronto. Eu trouxe os instrumentos. Uau, Johnny. Obrigado. Deu super certo. Ha, ha. Aqui tem um alicate. Aqui tem um martelo. Hum, chave de fenda. Pronto. Agora está tudo perfeito. Obrigado, Lucas. Que você me ajudou. E agora não avance mais as placas. Obrigado, Lucas. Que você me ensinou. É, Johnny. Muito bem. Você não pode esquecer. E você também. Nunca esqueça sobre as placas de trânsito. Também se inscreva no canal. Tchau. Ha, ha.